Música Ai ai, salzinho bem quentinho viu, aqui no Pernambuco De costa para o São Caetano, de frente aqui para a pesqueira BR232, KM750 Vamos segurar aqui para os carros passar aqui O Corolla Bom, não era o que a gente tinha planejado De chegar ali, de descarregar rápido Voltar, carregar de novo, sabe Aquela coisa, ai vai ficando tenso Fica agoniado, eu quero viajar É porque você para de fazer Igual o Dói estava puxando o cimento desse caminhão Como vocês sabem Você para de fazer o que você estava fazendo ali E então para de ganhar um corró Aí vem o dinheiro da prestação Vem o dinheiro da prestação de peneiro E um monte de coisa O caminhão, ô bicho Para fazer conta é caminhão Meu Deus do céu Mas faz parte Saí ali do Garaçu Fui ali no No posto balança ali No antigo posto fiscal ali do No antigo posto fiscal ali de No Pernambuco, né Rapaz, esse dia está calor Aquela saída ali do Aquela saída da 232 Da 101 Para pegar a 232 Está um tumulto Estão conseguindo Estão fazendo ali Dar uma arrumada ali Mas está Bem complicado Bem complicado mesmo Aqui, acho que vocês conseguem lembrar Eu vou Na verdade eu vou parar aqui Num posto Cruzeiro, se eu não me engano Não siga bem Gigante Já adianto aqui Eu acho que na região Aqui dessa BR-232 Tem um posto O posto sertão Se não me engano Acho que o posto sertão É sertanejo Que tem lá Perto de custódia, né É um posto Com excelência Cinco estrelas Esse aqui Era para ser seis estrelas Esse ali Que nós vamos parar lá Vou dar uma descansada Ver se eu consigo Lavar uma roupa Que está tudo sujo Arrumei em umas calças Uma cirula, né Se não, não tem jeito Lá no atacadão É porque lá Só descarrega à noite Nesse atacadão Que é o CD É muita carga É muita entrega E até Lembrei ali do meu tio Você lembra que eu estava ali Na última vez que eu vim para cá Meu tio faleceu E eu estava descarregando Então Eu não pude Ir no enterro do meu tio, né Meu tio Manuel Bezerra Mas que Deus o tenha Em um bom lugar É Um caminhoneiro A vida inteira Que sabe bem O que a gente passa No nosso dia a dia A gente descarregar E descarregar Então Minha mãe cuidou Cuidou Cuida, né Deles até hoje Então você vê que É complicado Deles que eu falo Que eu tenho um irmão Meu tio Eleone Está com ela lá E Meu tio Manel Rapaz Negócio de diabetes Essas coisas A gente tem que muito se cuidar A gente é muito A gente é muito Explicente Principalmente o homem Rapaz Do céu Oh meu Deus Acaba Peça que é de ferro Só Mas Bora que embora Deixa eu tentar pendurar Esse bicho aqui Para vocês Espera aí Vamos chegar aqui Em Pesqueira Aqui em Pesqueira No Pernambuco É De costa para o Recife De frente para Serra Talhada BR232 É Como eu falei agora Pouco para vocês No posto Vou só confirmar o posto Se é realmente O cruzeiro mesmo Que eu siga bem Tem um hotel gigante No posto O pátio é gigante Monstruoso Então isso é O cara que tem Uma ideia dessa Uma ideologia Assim de Futuro né Um processo Além do que a gente vê É com uma visão É Uma visão inteligente Uma visão Uma supervisão De que O transporte Ele vai melhorar Ele vai ter Um segmento Respeitado Então se Se a gente recebesse O que a gente É O que está na lei Quando você está Na estadia ali Que você recebe Em vez de você receber O valor que está Agregado Na lei Você recebe ali Acho que Tem deles que paga Só 50 centavos Uma hora e tal Então você recebe Uma diária Tem empresas Tem empresas Existem empresas Que se você For cobrar diária Ele te exclui Entendeu Ele te exclui Aqui ó É Poço Cruzeiro 5 ó Tá vendo Do lado direito Da tela Se ficou bem Aqui na BR232 Eu recomendo Demais da conta Quem tiver vindo Num carro pequeno Quem tiver vindo De São Paulo Tiver vindo De Brasília Tiver vindo Da onde você Tiver vindo aí E der pra você Passar na 232 Que tem que ver Qual o caminho Que você vai fazer Então assim Passe aqui Aqui é um posto Muito bom Você vai Vai conferir O que eu estou te falando Eu estou Recomendando Não por nada Porque Se eu me sentir bem Como um simples Caminhoneiro Você vai sentir bem Como um simples Viajante ali Viajando com a família Tá gente E até o momento Não se cobra nada Melhor ainda Então o que eu queria Dizer pra vocês Que a diária Não se recebe Sabe Você não Entra num acordo Lá nunca você Recebe o valor Que é Tipo assim 1,25 por hora Ou é 1,90 Tem a lei lá Então Se a gente recebesse Essas diárias Tudo certinha No saldo de freio Tudo arrumadinho Então você não se importava De você ficar um dia Dois no cliente É Claro que Se você Descarregar E você Otimizar Pra você ir Pra outra carga Eu Pessoalmente Acho melhor Do que você Tá cobrando Diária Né Mas Já que você Tem que ficar Que você receba Um valor Que se agrega Um valor De Que venha É É Te 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 sustentar Ali aquele dia Parado Por conta das suas contas Que ela não para O dia tem 30 dias Mas você não trabalha 30 dias Às vezes você trabalha 16 dias em um mês Você trabalha 14 Você trabalha 20 Então isso Muda muito Tá vendo o hotel Que eu falei pra vocês O tamanho do hotel Olha o tamanho do pato do posto Olha o tamanho disso Então Olha Olha a visão do cara Então são Posto cruzeiro Então são situações Que a gente vai Vai vendo E percebendo Que Se as pessoas Se as pessoas Chegar no bom senso Pra que consiga Pagar O valor necessário Todo mundo vai trabalhar Todo mundo vai pagar Suas contas Todo mundo vai se organizar Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Olha que esse Eu vejo que esse Que meu não quer Voltar a mancha Me atrapalhar Vou parar bem nesse canto aqui Pra mim tomar um banho ali Olha o tamanho do pato do posto Então você vê muito Esses postos No sul São Paulo Você vê muito esse tipo De posto Você vê esses postos Assim É Na região de Minas Entendeu Aqui no Nordeste Na Bahia também tem Na Bahia tem Na Bahia tem Bem falado Que eu ouvi você falando Na Bahia Na Bahia tem também Você vê que é bem A estrutura é gigante Vou mandar umas fotos lá de dentro Pra vocês verem É chique É chique Beleza E agora Nesse momentinho Momentinho Eu vou comer um cuscuz Com carne Até o próximo vídeo E agora eu vou comer meu cuscuz É chique É chique Legenda Adriana Zanotto